Olá Sávio, eu estou verificando aqui, eu restaurei algumas versões do seu arquivo que você publicou e eu consegui restaurar versão exercício 1 e aparentemente exercício 2. Exercício 1, versão 2, versão 2, em revisão. E o número 8, atividade concluída. E também tem aqui o 005, que é você, como se fosse o exercício da unidade 2. Mas aqui está escrito atividade 1 em revisão e atividade 1 concluída. Então eu vou abrir aqui a atividade aqui, atividade projeto, com o número de 2 concluído. Aqui, ele não pediu senha. Por que ele não pediu senha? Porque não foi atribuído manager ao projeto. Então qualquer um pode ver, não tem uma segregação. Embora eu vejo aqui, deixa eu colocar aqui, embora eu vejo aqui que você tem recursos, não, é group work, você tem usuários, cujos nomes não são esses, os nomes estão no caderno de estudo, mas entendendo que esse aqui é o admin, com a senha 999, ele não foi atribuído ao projeto. Ou seja, não foi atribuído a nenhuma parte do projeto. Então o manager não está aqui. Coluna manager, ele não está aqui escolhido como o cara responsável. ele tem uma senha 999, é o administrador. Esses usuários que eu encontro aqui não são os usuários que foram previstos no caderno de estudos. Mas eu vou então abrir o outro arquivo, que é o arquivo da unidade 1 do aluno 005. Aqui é em revisão, aqui é concluído. Concluído com a data de 11, às 5 e 8. Em revisão, às 5 e 44. Então eu preciso que você defina qual é o arquivo ligado à unidade 1, visto que você é o 005, eu acredito, que está valendo. Tipo, é esse aqui em revisão ou é esse mais antigo, mas com o nome de concluído. Quando eu abro aqui, não pediu senha. Não pediu senha porque, embora o caderno de estudos tenha solicitado, você tem aqui a estrutura e o projeto ou um pedaço do projeto tem um manager. Manager, manager. Isso é um dos requisitos do trabalho. Ou aqui, ou aqui. De qualquer maneira, parece que você também colocou e cadastrou os usuários. Mas os nomes não são esses, os códigos não são esses, mas as senhas também não são essas. Eu acho que tem que olhar no caderno de estudos que cada usuário tenha uma senha. Há uma regra a ser seguida e todos vão seguir a regra. Por isso eu estou perguntando para você qual dos arquivos vale. Primeiro eu preciso saber qual dos dois. Daí eu posso fazer a avaliação. É claro que eu posso entender que o 1 é da unidade 1, concluído, não concluído. E aqui, se fosse isso, em revisão e concluído. Eu vou assumir então, espera a sua confirmação, de que esse aqui seja na versão 8. Deveria ser versão 1. Mas se a gente se comunicar, eu vou ficar sabendo qual é a versão que está valendo. Provavelmente a última, porque ela está concluída. Eu repito, eu recuperei os arquivos históricos que você usou. Embora o diretório do Dropbox apareça isso aqui, no Dropbox eu consigo resgatar o histórico dos arquivos apagados. Então, por intuição, eu procurei e encontrei o 5, o 5, o 5, o 5. Dando um zoom aqui, aproveito para chamar a atenção disso, não é possível nós nomearmos o arquivo. Não é por aí. Nós informamos qual é o nome do arquivo, assim. Turma, aluno, exercício. Repetindo. O nome do arquivo, quando nós gravamos, é turma, aluno, no caso exercício da unidade 1. e nós informamos a versão do nosso projeto. E a versão do nosso projeto é dada no lugar específico e ele diz, ele forma o nome do arquivo acrescentando um ponto, ele acrescenta um ponto, 002, 003, a versão 3, 004, a versão 4. E, por fim, ele coloca o identificador do arquivo. Isso é do Windows. Então, quando a gente abre um arquivo, esse aqui, por exemplo, que eu disse que é o seu, versão 8. Se eu quiser abrir ele e salvar como, o arquivo, o projeto é o mesmo. Nome da turma e matrícula, no caso, o número do aluno e o número do exercício. A versão 8 pode ser versão 8.125.000. Vamos ver de novo, vai dar certo? Salvar como? 8.100.000,00, por favor. 525. Agora, quando eu abrir o diretório onde estão os projetos, eu vou encontrar a versão 2, a versão 8, e a versão 8.525.000. Claro que eu não identifiquei, eu vou até apagar isso. Então, se eu vou apagar isso, eu vou apagar isso. Vou dizer que eu apago isso aqui. É, tem que fechar ele primeiro. Então, eu vou fechar ele. Ele não existe aqui. Vou fechar, e aí eu vou abrir, e o 8.525.000.000 vai ser apagado. Tem certeza? Sim. Foi só um exemplo que eu dei. Ninguém na turma vai ver a revisão 8.525.000.000 do projeto dessa turma, desse aluno, do exercício 1. Então, sabe, eu preciso que você me diga qual versão que é a versão 1. Desculpa, do exercício 1 que está valendo. Provavelmente é a versão 8. Seria 1. Mas, como você está já nominando versões, não tem problema nenhum. É só me dizer qual é a versão que eu devo considerar. Acredito que é a 8. Aqui nós temos, desse aluno aqui, exercício 1 com 2, duas versões. Exercício 2, da unidade 2, com uma versão. Exercício da unidade 3, com uma versão. Esse aluno aqui, que é o número 8, ele tem exercício da unidade 1, uma versão. A versão 1. Esse aqui, que é o 5. Não, não. O 7. Dia 3 do 6. 3 do 6 está muito longe. Para a unidade 1, 3 do 6, já é muito passado. Está muito atrasado. Quer dizer, se tiver alguma coisa aqui, vamos ver? Encontramos o exercício 1 do aluno 7 e não tem nada. Ou seja, ele está atrasado, não tem nada. Acredito que com esse vídeo aqui, a gente consegue mostrar a estrutura e a construção do nome do arquivo. Esse tipo de coisa não interessa para o usuário. Porque respeitando, respeitando que você dá o nome do seu projeto, salvando como seu número de matrícula e qual é o exercício, informando que vocês estão trabalhando na versão 1, você pode melhorar ele depois, ainda continua sendo o exercício do aluno 4 da unidade 1. Vai ser versão 2, 3, 4. Como eu disse, esse tipo de informação não é relevante para o usuário. Mas face a confusão de você querer, você é o usuário, querer nomear o arquivo do Windows, isso não é MS Project. Então você não fica fazendo renomeios. Lembrando que o nome do arquivo, ele é composto, salvar como, ele é composto por traço. Traço, não é ponto. O 007 colocou um ponto aqui. Mas é um traço. Se você coloca ponto, o sistema entende como versão 01. Então acho que já passei o recado.